Rapaziada, esse aqui é um vídeo que foge muito do tema no canal aqui, certo? Mas eu vou postar porque eu quero ver se vocês curtem, mano. Basicamente é um vídeo de GTRP, pra quem não conhece GTRP, mano. É basicamente um servidor de GTA, com vários jogadores, mano. E todo mundo tem o seu personagem, segue sua vida, faz seu dinheiro. Você tem que cumprir rigorosamente, como se fosse vida real, senão você leva ban. E eu tô postando esse vídeo aqui, mano, só pra ver qual que é o feedback de vocês. Se vocês vão curtir, se vocês querem mais. Caso contrário, mano, já paro de postar também. E quem curtir, mano, sempre lá nas minhas lives eu tô jogando. todos os dias, segunda a sábado na real, no site roxo barra fkswp e boa, filho. Oi, eu sou a Amy White. E tô esperando você usar o código do lendário fks no csgonet. Deposita lá, vai. Ah, sim, eu não aguento. Depositava até minha mãe, louco. Rapaz, csgonet é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin nos seus sonhos ou não ter dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no csgonet. Deposita lá com o código fks1, que você vai pegar 25% de bônus, certo? Você pode depositar até todas as skins, meu pai. O csgonet, o link tá na descrição. clica aí e boa sorte, meu querido. Aí, meu parceiro, você quer ganhar dinheiro fácil? E apresenta agora nada mais nada menos que a Rivalry. A Rivalry nada mais zero que o melhor site de apostas em qualquer jogo. Qualquer jogo que se imaginar, você pode apostar, tá certo? E, mano, exclusivamente no meu link da descrição, parceiro, a qualquer depósito até 100 dólares, você ganha 100% de bônus no seu depósito. Depositou 50, ganhou 100. Depositou 20, ganhou 40. O bagulho é louco. Então, ó, o site contém as melhores formas de pagamento e pagar registrado, meu parceiro. É muito fácil, ó. Segundo link da descrição, tenta a sorte lá e é nóis. Marca aí, pôneco, né, vai? Pronto, o que o Zé que vai fazer, velho? Quer meter o louco? Fazer o estouro, o cachê? Bora tentar, pia. A terceira dá boa, mano. A terceira sempre dá boa. É, mas você vai na pilota ou você vai na mão grande? Tá, você que sabe. Eu já fico de pilota, não é muito bom, não. Eu muito menos. Pois é, pia, não. A pilota até me garanto que, ó, fala que eu não conheço a cidade, mano. Eu não sei colocar os picos pra me desbaratinar esses loucos. Mas dá pra ir, dá pra ir na pilota, tentar a boa, tentar a sorte. Você também tem um cachê. Será que o pai é bom na fuga ou não? Já viu, né? Eita, os caras já estão fazendo isso aqui, mano. Peraí, 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 peraí. E, padrinho? Ai! Ai! Opa! Estava fazendo cocôzinho no mato ali, mano. Os caras já estão. Ele pica as meias, né, pai? Bora, bora de FGTS, bora, 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 bora. Fazer o saque, né, do auxílio? Pra onde que é bom? Pé. Olha, que rumo que é bom daí, louco? Mano, segue essa rumo aqui e para na terceira casa ali, ó. Que eu já vou desembarcar, você mete o seu rumo. Fechou. Tá com o celular aí? Deu bom, deu bom, deu bom. E boa, e boa. Terceira casa, você vai ficar? Terceira casa, você para. Se os homens estiverem atrás, você não para, não. Fechou. Sete segundos, cinco, quatro, três, dez, um... Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Terceira casa, mano, terceira casa. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Entra. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Viu, nós? Já era, filho. Fiquei preso. Eu peguei meu rumo, louco. Ah! A floresta caiu preso, louco, para a polícia. Vou ficar abaixadinho aqui, cara. Eu vou esperar, vou esperar por abaixar, eu desço daqui, louco. Aqui, se entrar lá em cima, é a favelona, os caras arrebentam. O que diz, cara? Qual favela que é aqui? Aqui, ó. Tem a vermelha, a laranja. Aqui não é nenhuma, louco. Ah! Aqui que sobe e passa a favela. Lá em cima é a roxa, ele tem a laranja e a vermelha. Entendeu? Sobe pegar um verde. Será que dá para me subir na maciota, querendo pegar um verdinho? Mas como é que eu vou entrar de rosa ali, louco? Eu vou entrar, vou dar desentendido, falar que eu sou novo na cidade. Tá ligado? Vou lá trocar de roupa. Cadê a branca? Aqui, ó. Essa branca do buzo aqui, ó. E boa. Não tem a roxo, né? Tem a roxinha? Não tem a roxinha, mano. Eu vou deixar o chinelo roxinho só para chegar lá no roxo, né? Vou morrer lá, cara, mas vou tentar, vou. Vamos dar uma de louco, vamos dar uma de louco nessa favela, então. Ah, eu vou deixar a moto aqui, será que eu vou ir na bota ou vou de motinha? Vou me roubar, mas deixa que roube, a moto nem é minha mesmo. Tem um carro aqui já, louco, vou ir na bota. Vou ir no toquinho aqui, ó, vou ir no cantinho, vou ir no cantinho. O foda que eu não sei, o mapa, eu não consigo ver o mapa. O que é? Ah, é fácil chegar no caro e pôr, você quer ser do mal? Sei lá, mano, se é fácil, vou chegar aqui só na caruda. Vou chegar e falar que não quer comprar um qualquer coisa. A pele vai ser só rajada. Sobe não. Eu peço, sobe não, pôr, sobe não. Suba não sobe. O cara aí, mano. Ô, homem. Ô, mano. Ô, homem. E aí, meu querido, viu? Falar pra vocês, sem mancada, sou novo na city aí, tá ligado? Eu tava atrás de comprar um verde aí, mano, pra saciar a vontade, né? Tô na frica, tá ligado? Aí eu vi a quebrada dos caras, aí eu vim ver se você não sabe aí, ó, Piau. Um corre de um verdinho, uma parada da hora. Tá, mas você sobe assim, sem mais, sem menos? Não, pois... O que você falou de verde aí? Ah, pois é, Piau, no frango, tava na praça lá, tá ligado? Aí eu falei que queria um interpensante lá, o cara falou. Aí, parceiro, vai na favela lá e dá uma caminhadinha lá, que se vê alguém, se pergunta pra um, pergunta pra outros caras, liga um, corre da hora pra você e pega uma 25 gramas, tá ligado? Tô com cem conta aqui. Faz um 10 aí, mano. Já é, pai. E aí? E aí, campeão, tranquilidade? Tchau. Não, meu, meu, o que vai acontecer aqui? Caralho, chegou a banca dos caras aqui, louco. Eu entendi ele falar, segura ele aqui, um bagunho assim. Ah, tio, sabe aí, sabe aí. Certeza? Você é louco, Piau? Me mudei aí, eu tô na Africa faz hora, mais de uma semana, assim, dá um, dois, mano. Eu já fico nervoso, fico estressado, eu quero brincar com a mãe. Olha os caras da motocross. Pera lá do lado daquela fogueira lá, filho. Pera, vamos, fogueão. Aonde fogueira aqui, mano? Que esse cara falou fogueira, cê é louco? Aonde fogueira, mano? Caralho, mano. Ó a Hilux dos caras. Ó o Celtinha, mano, ó o Celtinha. Potente de som. Cadê fogueira, porra? Tá perto da fogueira lá, filho. Ah, enxerguei o Celtinha ferpa, hein, parceiro. Caralho, é teu isso aí, mano? Não, não, tem rapaziada. Que tesão, filho. O som vale mais que o Celta. Olha que ele chegar aqui, eu vou falar, eu não mando em Overcel. Dá pra sentar aqui, senhora? Tenta comer, tenta comer. Tenta o quê? Comer. Pera, não sei se dá pra comer. Tá sim, ó. Aí é, aí comer dois. Dá pra comer um cachorro quente? Como é que, para de comer? Parou. Ah, mas é bom cachorro quente. Não, então eu vou arranjar um cachorro quente dentro da favela. Cadê esse cara? Esse cara até me tirando, mandou pra fogueira aqui. Uma eternidade depois... Sentadinho, sabe? Olha lá, veio um louco lá. Vamos ver o que ele quer arrumar. Como é que sai? Olha aí, olha aí. Qual que é teu, o voo? Os caras me chamam de bochecha por aí. A moral? O que ele precisa? Uma bike Zedri? É, foi. Ele queria um bonde ele, até lá embaixo. Pode pegar a bike Zedri lá. E esse daqui? É, esse aí que chegou falando que iria achar um verde na favela. Fala aí, cria. Então, filho, eu falei pro senhor, eu tava aí na praça, tá ligado? Aí que eu não falei pro rapaz aqui, eu não sei o nome dele não, mas é o seguinte, eu sou novo na city aí, tá ligado? Vim daí, pá. Tava na frica de fumar um, né, cara? Aí os caras na praça lá falou que aqui na favela tava tendo, pá, que era só chegar aqui e perguntar pra alguém, que alguém sabia não sei quem, que ligava um corre, tá ligado? Ah, não veio com essas historinha não, filho. Não é mais fácil tu vir falar que tu veio de curioso na parada, certo? Do que tu vir falar com o ladainha que eu vi em casa. Não, filho, tô te falando, não é curioso não, filho. Conheço, não é curiosidade não, filho. Só quero achar um... Melhor tu vir na moralzinha, na humilde aí, falar que tu veio aí de curioso na parada, que tá com vontade de fumar um, entendeu? É mais fácil, mais bonito, entendeu? Do que ficar com essas ladainha aí que fala que eu vi em casa. Tu ouviu de quem? Quem foi que falou? Piá, é um tal de, como é que é, Lindomar o nome do rapaz, cabecinha branca. Hum, ele falou pra quem? Pra tu? Piá, me falou pra mim na praça lá na real, mas vou falar pra você, na humildade mesmo, assim ó, eu vim aqui na primeira intenção mesmo pra fumar um mesmo, tá ligado? Só que na real assim ó, vai que, né, às vezes os caras recrutam pra fazer alguma função, tá ligado? Que nem eu tô desempregado, os caras não me contratam aí, mano, fala que tem que ter experiência, mas sem experiência você não trabalha, né, parceiro? E aí, tipo assim, todo mundo precisa de dinheiro, né, pai? Obrigado. Lindomar, é isso? Tá o do Lindomar da cabecinha branca. Lindomar. Lindomar. Eu não conheço nenhum Lindomar não. Eu também não conheço não. Tu não tem as manhã de ir lá vir com ele não aí? Pra nós ver essas ideias aí? Qualquer coisa ele te indica aí. Tu tá procurando função pra fazer? É isso? Tô, verdade? Então tu vai descer agora aí no sapatinho e vai trazer seu Lindomar, demorou? Já é. Aí vai fortalecer você no teu corre pra você levantar uma grana. Ô, fechou então. Ó, só que falar pra você, eu vou ter que caçar esse cara na sitia, mas eu faço essa função pra nós aí, tá ligado? É, só que assim ó, é papo reto mesmo. Eu não tenho testemunha pra falar que esse cara falou não, mano. Às vezes o cara pode negar. Não, eu preciso do Lindomar aqui, filho. Então fechou então, vou andar atrás desse cara aí, já é? Ah, vai, vai. Ligaram aqui, você tem que ir atrás? Ô, eu tenho o número do Lindomar, filho. Eu vou levar esse Lindomar, eu vou levar qualquer um louco, filho. Vou levar qualquer um louco, vou falar o... Quer fazer um corre, mano? Quer fazer um... Eu vou ligar pro Lindomar agora já. Posso... Não, eu vou pegar o celular aqui na favela, senão os caras vão querer embaixar. Eu vou ligar pro Lindomar, será que ele tá on? Esse cara podia tá on, né, cara? Ele não vai tão, você vê, né? Vou deixar a mensagem pro Lindomar aqui e falar... Fala, Lindomar. Preciso falar contigo, irmão. Me dá um toque. Ô, Zika, o que aconteceu, irmão? Ô, cupincha, rodei, irmão. Rodei, mano. Porra, rapaz, fala com você. Rodei por cima, mano. Escula cheio, escula. Escula cheio mesmo, os policia, tá ligado? Nossa, os caras, falei, se vocês tocaram a mão em mim, eu vou te matar. Taquei o terror mesmo. Falei, ó, tira a mão de mim, mano. Meu parceiro tá solto, ele vai vir cobrar a minha. Nossa, escula cheio. Você saiu agora, filho? Não, vim agora. Vim aqui, vim pro presídio aqui. Vou carregar umas caixas, tá ligado? Daqui a pouco tô na pancleta de novo. Ó que você parrou, dá um toque que eu vou buscar você, filho. Demorou, você tá onde? Eu vou tá aqui no CIT, irmão. Tô aqui na CIT, aqui agora, mano. Quanto tempo você pegou, pai? A 2T aí. Ah, os caras ficam com medo de mim. Aliviou minha pena, mano. 20, 20 mesezinho. Os caras ficam com medo, tá ligado? Taquei o terror mesmo por cima deles. Falei, o que, mano? Você vai me prender, eu vou te matar. Mas você viu a cara desses loucos aí, mano? Qualquer hora dá pra não achar um maluco sozinho na rua. Vim, sei, sei até o nome. Brincando com a família, tá ligado, mano? Nós como? Mete a ficha, filho. Sabe até o nome? Eu sei até o nome. Eu falei, fala seu nome, ô vacilão. Aí os caras não queriam falar, não. Eu falei, se você não falar, eu vou vir aqui e vou matar toda a corporação. Deixa você. É isso. Aí ele falou. Sei o nome dos dois, tá anotado. E boa, maluco. Demorou? Daqui a pouco eu tô na rua aí, ó. Já pode ir subindo pra cá que daqui a pouco nós se encontra, fechou? Tranquilo, pai, tranquilo. É nóis, cachorro. É nóis. Fechou, falou. Já o foda que eu tenho que levar realmente o Lindomar, tá ligado? Porque, tipo, vai que os caras conseguem... Será que só a polícia consegue consultar o nome, mano? Tem que ser o Lindomar, mano. Ou eu vou forjar alguma coisa, quer ver? Eu vou forjar, vou forjar uma parada, mano. Eu vou chegar na praça lá, na Maciota. E vou começar a forjar, tá ligado? Tipo, forçar os caras a falar o que eu quero que eles falem, entendeu? Tipo, o moleque eu arrumo um bagulho, pá. Aí fazer o cara falar que é só chegar e entrar dentro da favela. Aí, boa. Se eu pegar um cara moscão... Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe